As pessoas se fazem cada vez mais presentes nas plataformas digitais, seguindo a transformação acelerada que vem acontecendo na internet. A repórter Daiana Oliveira preparou uma reportagem a respeito e traz mais informações para as pessoas que buscam orientação para fazer o uso correto das mídias sociais para fins comerciais. O mercado digital tem crescido exponencialmente nos últimos anos e é cada vez mais comum ver empresas obtendo maiores resultados através da internet e até mesmo pessoas que nunca ingressaram no mercado de trabalho iniciarem seus rendimentos através das mídias sociais. Em Três Lagoas, o Sebrae oferece consultoria gratuita para aqueles que buscam melhor entender este engajamento na hora de utilizar as ferramentas digitais. Então o Sebrae tem algumas consultorias, tem alguns treinamentos também que te orientam como se comportar dentro das redes sociais enquanto empresa. Nós temos algumas consultorias também que trabalham com a questão de design desse seu produto, da sua rede social, como se portar diante de um mercado que hoje, principalmente os mais jovens, eles buscam muita compra pela internet. Então a gente tem sim bastante orientação a respeito disso. A importância da presença digital é a mesma, tanto para quem está começando um negócio ou até para quem já tem, como explica a Juliana, especialista em marketing digital. O mercado digital é extremamente importante para quem está começando um negócio ou para quem já tem, principalmente para que você possa posicionar a sua marca diante das outras que já são suas concorrentes antes mesmo de você ter entrado no mercado. Então, o posicionamento no digital te permite se tornar conhecido ao seu potencial público-alvo e assim você posicionar a sua marca, dizer por que você veio, qual é o propósito da sua marca, qual o propósito do seu negócio e assim você conseguir passar a mensagem que você quer com a venda dos seus produtos. Conteúdos rápidos e objetivos são os mais preferidos para quem interage com o mundo digital e também a maior tendência na hora de captar e fidelizar clientes. O método tem nome, se chama MicroLearning. Embora a facilidade esteja na palma da mão, sendo possível trabalhar pelo celular, gerar rentabilidade nas plataformas digitais exige preparação. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que você precisa se preparar para entrar nesse mundo do mercado digital. Muitas pessoas acreditam que por se tratar de internet as coisas são simples e fáceis, mas nós temos muita estratégia por trás de cada conteúdo criado, de cada post realizado, de cada anúncio, por exemplo, nos buscadores como o Google, o Bing. Então você precisa sim se preparar, estudar muito, é como se fosse uma ciência. Então realmente a gente precisa entender de marketing, entender de criação de conteúdo, você vai precisar estudar o seu público, o nicho que você quer atingir. Então a minha primeira dica seria buscar conhecimento para você entender esse canal de relacionamento, de venda e aí sim você conseguir monetizar isso, ou seja, você conseguir vender através desses canais. Em Três Lagoas, consultoria digital é a segunda mais procurada no Sebrae. Sim, a gente tem até alguns casos de sucesso de empresas que nunca tinham trabalhado com marketing digital e com essa consultoria do Sebrae Orienta, que é uma consultoria gratuita e está disponível, muitas dessas empresas passaram a negociar melhor, a vender melhor. E dessas consultorias gratuitas que a gente tem ofertado desde o início da pandemia, marketing digital é a segunda mais pedida. A primeira é consultoria em finanças, as empresas precisaram reorganizar as finanças, então foi a primeira mais pedida. E a segunda veio com marketing digital. As pessoas perceberam, os empresários perceberam que eles precisam estar no mundo digital. Antes da pandemia já havia essa aceleração de crescimento de negócios feitos através da internet, mas a pandemia acelerou muito esse processo. Então, você não entender como é que funciona esse mercado, e não é só você ter um Instagram, não é você só ter uma página no Facebook, que vai fazer com que esse seu negócio seja visto por quem você quer que seja visto, pelos clientes e pelos consumidores. Então, entender como funciona esse mercado, entender como funciona o marketing digital e como chegar até esse cliente é muito importante. Até mesmo quem busca ganhar dinheiro sendo o famoso influencer, recebe apoio pela instituição.